Queridos, vocês estão em tempos e em energias sem precedentes em seu planeta. Isso significa que há muito mais potenciais e possibilidades se abrindo para vocês todos os dias. Portanto, sintam as energias. O que é suportado neste momento agora? Não restrinjam o novo pintando com o pincel do passado. O que isso significa é que o que pode ter sido um sonho para você antes, mas você simplesmente não parecia conseguir atrair, de repente assumiu uma nova vida e se uniu com velocidade e facilidade surpreendentes. De fato, muitos dos sonhos e desejos que você teve podem muito bem estar esperando que as energias de 2020 e além sejam capazes de assumir suas formas mais completas. Abandonar suas crenças e expectativas permite que a energia flua para o seu potencial mais alto e com mais suporte. Quando você libera a necessidade de saber qualquer coisa, com certeza você permite que o desenvolvimento lhe revele a maravilha e a magia que podem ocorrer quando você aborda tudo como novo e renovado. Essa é a alegria de ser pioneiro no novo e o que suas almas ficaram tão empolgadas por começar a experimentar. Arcanjo Gabriel